A gravadora que mais cresce no Brasil escolheu São Luís para a gravação do seu primeiro DVD. Vem aí! Festival de Verão da 92 Especial Toda Music. Atrações confirmadas. Som e louvor. Você acha que tem tudo, mas você não tem nada. Davi Sacer, Via e Brenda. Vai ter virada. Kellen Bianca, Misaías Oliveira, Natália Braga, Estela Laura, Valesca Maíza, Pedro Henrique, Suede Silva, e pela primeira vez em São Luís. G.C. Aguiar. Pois o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Não tá demorando, não tá demorando, não se preocupe de ver os agarizadores. Dia 13 de agosto do Multicenter Sebrae. Ingressos na bilheteria digital. Invertível. Mais de 10 atrações em uma só noite. Festival de Verão 92. Realização. Aguiar Multimusic. Toda Music. Dux Produções. Sete Eventos. Ideia Comunicações. Promoção. 92 FM. 92. Apoio Clínica Bem-Estar.